Música Solidão tem gosto amargo De saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Eu não choro Sem o seu amor não dá Sem o seu calor é frio Sem você eu não me ajeito Nem de noite nem de dia Dentro do meu coração Solidão é braça A saudade está batendo Dizendo Volta pra casa Volta pra casa A saudade Não vai mais sofrer Solidão tem gosto amargo De saudade De saudade faz doer Eu preciso de outra chance Eu preciso de outra chance Nem de noite nem de dia Nem de noite nem de dia Dentro do meu coração Coração Solidão é braça A saudade está batendo Dizendo Volta pra casa Sem o seu amor Sem o seu amor não dá Sem o seu amor não dá Sem o seu calor é frio Sem você eu não me ajeito Nem de noite nem de dia Sem o seu amor não dá Dentro do meu coração Dentro do meu coração A saudade está batendo Dizendo Volta pra casa A saudade A saudade está batendo Dizendo Volta pra casa Volta pra casa